Estás Feliz? Sim? Porquê? Porquê que estás Feliz? Porquê que estás Feliz? Porquê que estás Feliz? Porquê que estás Feliz? O que é que vai acontecer? Para o avião voar O avião vai voar? É É? Para o avião voar Dia de Seguir No Inglaterra Quando a storia Gostó Luz Viva Sol Viva 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 Tchau, tchau. 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 dentária, mas com mais algumas especialidades médicas, e fomos desafiados pela Kelly para irmos fazer isso junto da população de São Tomé, e para podermos ir ajudar as outras pessoas que não tenham os cuidados mais básicos disponíveis e que correu muito bem. A nível dentário, estava à espera de pior, honestamente, o que é que encontramos? Crianças com uma extrema necessidade de afeto, acho que acima de tudo, mas que até tratam bem dos dentes. Desconfiável, se calhar, erradamente, que não havia tantos cuidados básicos, digamos assim, tendo em conta que muitas vezes não têm água, muitas vezes não têm luz, tudo isso acaba por influenciar. Houve um rapazinho, Ivânia, que nós não conseguimos tirar o dente, não porque fosse um dente muito complicado, mas pronto, as pessoas de raça negra têm os dentes mais compridos, mesmo o nível do osso é um bocadinho diferente, e sempre que ele sentia pressão, chorava, com razão, eu percebo, é uma coisa complicada, quando temos oito anos se calhar não nos conseguimos decidir muito bem o que é que está a ser uma dor, o que é que está a ser uma pressão excessiva, e assim tirar um dente em baixo, faz com que parece que esta zona toda vai atrás, obviamente não conseguimos ajudar toda a gente, mas tentamos sempre chegar ao, nem que seja com ensinamentos, dá sempre para chegar a algum lado. Extremamente agradecidos, é assim, refazer um bordo em sisal, que é restaurar um bocadinho de um dente, parece que estás a dar o mundo inteiro. É extremamente gratificante veres que as pessoas gostam do teu trabalho, isso acontece cá em Portugal, mas acontece pouco, não quer dizer que os outros não fiquem, mas não demonstram. Pronto, é diferente. Eu acho que eles não estão muito habituados com as pessoas que vivem neles, e o facto de nós irmos para ver a boca, que é uma coisa que nunca ninguém quer saber, ou não se liga muito, e fazer alguns tratamentos, sei lá, se calhar já andam com dentes estragados há imenso tempo, e há uma coisa que nem sequer pensam, ou nunca pensariam que iam ter arranjado-os, nós fomos devolver sorrisos a algumas pessoas, e saúde, não é? Fomos levar saúde. A pergunta que eu faço é, onde é que efetivamente está a felicidade das coisas? Porque eles têm tão pouco, e são tão felizes, e tu cá tens tanta coisa, e dá-te tudo como garantia, e depois não vês a felicidade que tu vias lá no rosto de qualquer pessoa, de qualquer criança, de qualquer adulto, como vias em São Tomé. E portanto, é isso que nos deixa a pensar onde é que está efetivamente a felicidade das pequenas coisas. Uma roça é como se fosse um bairro grande, onde vive uma comunidade. Antigamente, as roças eram dos portugueses, não é? Cada português tinha a sua roça onde trabalhavam as pessoas, trabalhava o campo, havia uma parte da roça que era onde viviam os brancos, e havia outra parte da roça onde viviam os São Tomenses. Hoje em dia, portanto, depois da independência, infelizmente, as roças degradaram-se um bocadinho porque não houve cuidado em manter o que havia, e é pena porque tem edifícios super bonitos, e hoje em dia é onde vive uma comunidade. É muito giro, porque é um ambiente muito familiar, toda a gente se conhece, toda a gente é da família do outro, é prima, é tio, é amigo, portanto, é um ambiente muito giro. E nós sentimos que a roça Agostinho Neto é, assim, a nossa casa em São Tomé. Nós temos três projetos, dois em parceria com as irmãs de Guadalupe, e um nosso na roça Agostinho Neto. O foco de todos os projetos é a educação. Um projeto que também são das irmãs franciscanas, que é o ATL, que é Miúdos do segundo ao sexto ano, em que basicamente damos aulas de matemática de português, eles têm a escola normal deles, mas nós fazemos uma espécie de reforço. Lá a educação é um bocadinho fraquinha, então nós focamos, ou seja, damos aulas como se fosse outra vez de português, matemática, mais ou menos por aí. Depois temos um dia de atividades às quartas-feiras. Tem que saber ler, tem que saber escrever, não pode continuar a acontecer, chegarem ao quinto ano e não saberem ler um texto sem ser aos soluços, ou não saberem fazer uma conta de mais ou menos. E, portanto, o ATL é mesmo dar aulas de... Em casa das irmãs vivem 20 raparigas, do sétimo ao décimo segundo ano, e nós o que fazemos é ajudar a fazer os trabalhos de casa, prepará-las para os testes, às vezes fazemos algumas formações. Como são só raparigas, as irmãs pedem para nós desenvolvermos um bocadinho alguns temas que é mais fácil falar só com raparigas, ou coisas importantes para a adolescência, sobre a sexualidade, todos esses temas que são importantes e que, mais uma vez, a falta de informação, eu acho que é aqui, assim, um foco que nós também temos que comentar. Depois temos o meu projeto preferido, que é o projeto da Roça Agostinho Neto, que foi criado pela Madalena, pela Inês e pela Rui, e que é basicamente um projeto em que também ajudamos na área escolar, ou seja, damos explicações, basicamente, português, matemática e todas as disciplinas, e aqui já são miúdos do sétimo ao décimo segundo. Todas as sextas-feiras nós fazemos uma formação de temas que achamos importantes para além de ser só estar a estudar com eles. Nós também temos que lhes transmitir outras coisas, valores, princípios, informação sobre temas que são importantes para eles crescerem, vão ser os homens e as mulheres de amanhã e, portanto, formá-los para que possam ir um bocadinho mais além do que as expectativas que eles põem para eles próprios. Temos voluntários todos os meses, temos uma casa onde os conseguimos receber e conseguimos receber até seis voluntários por mês. O processo de candidatura é fazer uma carta de motivação, depois também temos uma entrevista e, a partir daí, se houver vagas, nós aceitamos os voluntários e, todos os meses, desde o início do mês até ao fim do mês, que é mais fácil pela questão logística da troca de voluntários, recebemos até seis voluntários todos os meses. Tu chegas lá e percebes que estou-me a marimbar, sabes? Estou susto, estou limpo, estou vindo à praia, se hoje não tomei bem a camisa com que estou... Ou seja, são coisas que são muito fáceis, tu te esqueces lá porque são coisas que, de facto, tu percebes que não são as coisas importantes. Nós, a seguir aos projetos que gostamos de acabar por volta das quatro, das cinco, depois temos aquele tempinho morto em que gostamos sempre de ir ter com os nossos amigos, que acabámos por criar avisados lá muito fortes. Vê sempre aquela rosê-me ao fim do dia, ir à praia, que dá um mergulho, sabe sempre muito bem. Aos fins de semanas também ir passear, porque após fins de semanas temos algum tempo livre e, se nos acontecer, vamos ao sul, vamos ao Ilhó das Rolas, vamos à Praia das Sete Ondas, fazer sempre programas de muitas vezes. Adorámos São Tomé pela beleza natural que é incrível, tem praias espetaculares, a vegetação é tudo incrível, mas pronto, acho que o mesmo que me cativam em São Tomé foram as pessoas, sem dúvida, porque a palavra pureza é o que as descreve. Mesmo com pouco, partilham e vê-se isso desde pequeninos, nós às vezes damos um pacotinho de bolachas ou eles próprios compram e vê-se crianças de cinco anos a dividirem os pacotinhos entre eles, porque têm esta questão da partilha desde muito cedo intrínseca, portanto, sem dúvida que foram as pessoas que me fizeram voltar. E enche, enche muito por dentro, é isso que eu sinto, sinto-me muito realizada e sinto-me muito feliz e todos os dias lá, mesmo sempre super desafiante, chegas ao fim do dia com uma sensação de boa, estamos no caminho certo. A maior riqueza é a beleza solidária, não tem petróleo, só falamos de plataforma. A maior riqueza é a beleza natural, não tem galho. A maior riqueza é a beleza natural, não tem galho. A maior riqueza é a beleza natural, não tem galho. Obrigado.